A União Desportiva do Sonco desloca-se à República Democrática do Congo para defrontar a poderosa TP Mazembe nesta quarta-feira, para a primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol, enquanto o Costa de do Sol bate-se com Cape Town City às 19h do mesmo dia no Estádio Nacional do Zimpeto, para a primeira mão da segunda eliminatória da Taça Nelson Mandela.